Beleza pessoal, voltando aqui com o vídeo, né? Essa é a terceira e última parte, é a parte da montagem. Fizemos o vídeo 1 da tampa, fizemos o vídeo 2 mostrando como foi feita a construção do corpo do canister e a parte interna. E é terceiro vídeo, mostramos aí as bandejas e o quarto vídeo agora que é a montagem, agora é o quarto, tá? Pessoal, primeiro aqui, compartimento vazado, que é onde nós vamos colocar as nossas mídias, filtragem mecânica, tá? O perlão, encaixamos aí, só socar o perlão lá embaixo, tá? Agora aqui, ó, tem as... Vamos ver aqui, isso. Aí aqui você acerta aqui, ó. Primeira bandeja Segunda bandeja Aqui, terceira bandeja Pronto Tá aqui, certo? Aí agora, nós vamos colocar aqui, ó, como eu mostrei pra vocês, certo? Esse cano de meia, vamos ver aqui se nós pegamos ele no detalhe, ele vai dentro desse cano de 3 quartos, e aí a gente vai girar aqui até ficar na posição do fecho, tá? Deixa eu ver aqui, pronto. Aí aqui, ó, tá sem a borracha de vedação, certo? Mais, desce bem, aí nós vamos colocar as travas aqui, ó, as travas Colocar as quatro travas, são duas de cada lado Isso, aí a gente trava, né? E aí a gente pode utilizar o nosso canister, tá? É aqui, vamos colocar as travas aqui, ó Aí Pronto, fechado Aí você vai, tem o lado aqui que é a entrada, né? Eu marquei aqui, ó, S e E Aqui é a entrada Aqui é a saída Então esse daqui é o retorno de água pro aquário, aqui é a entrada Você vai ligar a água aqui, o canister já vai tá cheio Né? Que você vai tirar a água do aquário, colocar aqui Antes de fechar Você vai colocar A mangueira de entrada aqui Já vai colocar de saída no aquário E vai ligar o canister, correto? Ele vai puxar a água do aquário E vai começar a jogar E aqui, ó, é o respiro Quando o canister estiver completamente cheio Vai sair água pelo respiro Vai sair água pelo respiro Quando a água começar a sair bolhas aqui É que ele já tá quase já transbordando Aí você vem e aperta o botão, entendeu? E aí vai lacrar o canister E aí depois que ele estiver completamente cheio Houve queda de energia, coisa e tal Não tem problema Ele já tá pressurizado, segura a água dentro Então você pode ficar tranquilo aí acerca do uso Tá bom, pessoal? Esse é o meu projeto de canister Eu quero passar pra vocês aí Quem quiser replicar aí Fazer, tá bom? Já tem o vídeo de teste no canal É só você acompanhar aí E se inscrever Curtir Compartilhar aí com os amigos Tá bom? É um projetinho aí Falar pra vocês O cano de 150 milímetros É muito caro aqui na minha cidade As conexões e tal Então, pessoal É um projeto que, dependendo Eu não sei se é interessante É mais pelo... Faça você mesmo Mas pelo valor Não sei se compensa comprar um canister montado não Que de cano aí gastei mais de 200 contas aí De conexão, de bomba, de fecho, tudo Então, você deve levar em consideração aí Essas coisas antes de fazer, tá bom? Mas caso queira fazer O projeto tá aí É só replicar E deu certo Tá bom? Fica com Deus Tchau, tchau, pessoal Fui!